Olá, pessoal! No dia de hoje nós vamos conversar sobre o direito à igualdade previsto no artigo 5º capítulo da Constituição. E nós vamos usar uma metodologia diferente do que nós já estamos acostumados aqui no canal. Eu pré-selecionei várias decisões por temas, várias decisões do Supremo sobre o direito à igualdade e quero te mostrar como que o Supremo tem trabalhado esse direito na prática cotidiana em sua própria jurisprudência. Bora lá? E nós vamos começar a nossa análise sobre a jurisprudência do Supremo do direito à igualdade com um assunto que importa a muitas pessoas, que é o concurso público. E nessa linha dos concursos públicos eu separei alguns temas que podem ser extremamente relevantes para você tanto na sua preparação para concursos públicos quanto, eventualmente, se você estiver numa situação como essas. Eu separei o critério de aptidão física, o critério de idade e o critério de altura na jurisprudência do Supremo. No que diz altura, o Supremo entende o seguinte. Caso a caso, há de perquerir-se a sintonia da exigência no que implica fator de tratamento diferenciado com a função a ser exercido. Isso foi dito no recurso extraordinário 150.455 do ministro, relatado pelo ministro Marco Aurélio, ainda em 99. Isso com relação à altura. No que diz respeito à idade, o Supremo, em um precedente de 2013, relatado pelo ministro Fuchs, em recurso extraordinário 678.112, o Supremo diz o seguinte. O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, note que tanto com relação à altura quanto com relação à idade, o Supremo entende que nós temos que analisar primeiro as características do cargo a ser preenchido para saber se é válida a estipulação de um critério como esse para acolher ou não candidatos no ato da inscrição ou até para o cargo público. Além da altura e da idade, eu também selecionei para nós conversarmos a questão da prova de esforço físico, a chamada aptidão física. Eu trouxe aqui dois precedentes. Um deles é o agravo de instrumento, o agravo regimental 851.587. E o outro é o recurso extraordinário 351.142. No primeiro, o Supremo diz o seguinte, lá em 2012. Caso a caso, há de perquerir-se a sintonia da exigência no que implica fator de tratamento diferenciado com a função exercida. E continua. Não se tem como constitucional a exigência de prova física desproporcional à habilitação do cargo, naquele caso, de auxiliar médico legista. Por quanto a atuação deste, embora física, não se faz no campo da força bruta, mas a partir de técnica específica. Então, nesse caso, o Supremo aprofunda um pouco mais e vai especialmente na função. Naquela hipótese de médico legista, o Supremo entendeu ser desarrasada, ser desproporcional e, portanto, inválido, inválido o critério de diferenciação baseado na aptidão física para fim de seleção neste concurso público. E uma outra questão que eu trouxe, que é bem interessante, que, na verdade, protege o direito à igualdade de candidatos que seguiram a linha comum do concurso público. O que aconteceu? Uma candidata se machucou um pouco antes da realização da prova física do concurso público, junto com várias outras pessoas que tinham sido também aprovadas para aquela etapa. E ele impetrou um mandado de segurança pedindo ao judiciário uma ordem liminar para fazer a prova dela em outra data, depois da recuperação pessoal da lesão. Ela conseguiu uma decisão liminar na primeira instância e na segunda, só que, como chegou no Supremo, o Supremo caçou essa liminar, reverteu a decisão no seguinte sentido. Decisão que, na prática, conferiu a uma candidata que falhou durante a realização de sua prova física uma segunda oportunidade para cumpri-la. Benefício não estendido aos demais candidatos. Criação de situação anti-isonômica. Então, esse aqui foi o recurso extraordinário, 351.142. E eu também trouxe aqui algumas decisões do Supremo importantíssimas sobre políticas públicas de ações afirmativas e direito de igualdade. A primeira delas foi um controle concentrado, que é a arguição de descumprimento ao preceito fundamental 186, relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que diz o seguinte. Atos que instituíram o sistema de reserva de vagas com base em critério étnico-racial, cotas, no processo de seleção para ingresso em instituição pública de ensino superior. Não contraria. Ao contrário, prestigia o princípio de igualdade material, previsto no artigo capítulo do artigo 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão, seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permiti-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. Então essa é parte da emenda da ADPF 186. Eu também trouxe uma outra decisão em controle concentrado, agora já aqui na Ação Declaratória de Constitucionalidade, no número 41, relatada pelo ministro Barroso em 2017. É constitucional a Lei nº 12.990, de 2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, direta e indireta. Em primeiro lugar, diz o ministro Barroso, A desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira e garantir a igualdade material entre os cidadãos por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer de forma adequada e eficiente o cargo em questão. Eu também trouxe aqui para nós conversarmos uma decisão do Supremo importantíssima envolvendo a política afirmativa de acesso à educação através do conhecido ProUni. E veja o que o Supremo diz na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.330 relatada pelo ministro Arnes Brito em 2012. Programa Universidade para Todos, ProUni. Ações afirmativas do Estado. Cumprimento do princípio constitucional da isonomia. A educação, notadamente escolar ou formal, é direito social que a todos deve alcançar. Por isso mesmo, dever do Estado e uma de suas políticas públicas de primeiríssima prioridade. Não há outro modo de concretizar o valor constitucional da igualdade se não pelo decidido combate aos fatores reais de desigualdade. E continua. A desigualação em favor dos estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas e os egressos de escolas privadas que hajam sido contemplados com bolsa integral não ofende a Constituição Pátria. Porquanto se trata de um descrime que acompanha a atuada de compensação de uma anterior e factual inferioridade. Ciclos cumulativos e desvantagens competitivas. Então, essa decisão da DI 3330, em controle concentrado, portanto, junto com também as outras decisões que eu te trouxe, da ADC 41 e da DPF, a respeito das políticas públicas de reserva de vagas, mostram uma preocupação, um foco muito interessante e importante do Supremo, em sintonia com o modelo de Estado Social adotado na República Federalistica do Brasil, especialmente os objetivos fundamentais previstos no artigo 3º da nossa Constituição. E eu também trouxe, para a gente finalizar a nossa conversa, a questão de igualdade, também em controle concentrado, na ação direta de inconstitucionalidade, 4.277, relatada pelo ministro Ayres Brito. Neste caso, o Supremo Tribunal Federal agregou interpretação conforme a Constituição ao artigo 1723 do Código Civil, que diz o seguinte, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de Constituição de Família. Então, veja o que o Supremo decidiu em controle concentrado nessa ação direta de inconstitucionalidade. O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito à luz do inciso 4 do artigo 3º da Constituição. Note, mais uma vez, o objetivo da República norteando a interpretação jurisprudencial do Supremo sobre o direito à igualdade. Por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de promover o bem de todos. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do conceito, do concreto uso do sexo dos indivíduos. Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do artigo 1723 do Código Civil, faça necessária a utilização da técnica de interpretação conforme a Constituição. E note o que diz o Supremo exatamente agora. Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Então, moçada, o que a gente viu hoje? Nós transitamos por várias decisões do Supremo, algumas trabalhando em igualdade formal, principalmente na questão de concursos públicos. Todos são iguais perante a lei. E aí tinha alguns critérios de edital com critérios de desigualação para fim de acesso a cargos públicos. E na maioria das vezes o Supremo disse, olha, a desigualação para fim de acesso a cargo público só é viável à seleção de características físicas, características de idade, enfim, só são viáveis, só são válidas e constitucionais quando justificadas pela natureza do cargo a ser exercido. E agora, nas decisões que eu trouxe para nós conversarmos sobre um controle concentrado de constitucionalidade, especialmente sobre ações afirmativas, o foco do STF estava basicamente na igualdade não apenas formal perante a lei, mas uma igualdade substancial de realidade. Aí que vem toda a política pública de ações, todas as políticas públicas de ações afirmativas e também o pano de fundo interpretativo, o artigo 3º da Constituição, que traz os objetivos da nossa República, especialmente a redução das desigualdades em seu inciso 4. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido produtivo e especialmente proveitoso para você. Nos vemos em breve. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto